Boa noite galerinha testada e aprovada, vou dando logo um salve aí pro meu amigo João Paulo Lá de Lavra e Ceará, que vai ver esse vídeo aí Galera, essa P10 aí é uma relíquia que eu vou apresentar pra vocês aí no calibre 4,5 Precisão, potência, testada, olha a qualidade dessa P10 O contato é isso aí, ó, muito adesivo vendido, graças a Deus Por Deus me abençoar a venda, e vocês clientes recebem os adesivos satisfeitos Muita gente perguntando como é que se coloca o adesivo Em seguida aí tá o vídeo aí da plotagem do adesivo Passo a passo, mais ou menos, você vai entender como se coloca o adesivo no PCP Desde já, muito obrigado, depois da vinheta aí, ó, meta o dedo, compartilha aí, ó Deixa o seu joinha aí, eu agradeço vocês aí de coração, galera aí testada e aprovada Nos acompanha, a galera lá do Piauí, lá do Floriano Outro rapaz lá comentou, muitos comentam aí, vou fazer uma relaçãozinha Vou dar um alô pra todos vocês e um abração Lembrar de cada cidade, cada estado que vocês mandam falar comigo Testada e aprovada Segue os dois vídeos aí pra vocês verem Galera, o nosso amigo Lados aqui tá plotando aqui uma carabina aqui, ó Veja só, ele usa o aquecido térmico só pra dar uma amolecida no adesivo Porque o nosso adesivo, ele é muito resistente, ele é rústico, grosso Pra dar uma esmolecida, mas que não danifica nada no material E se vocês observam, toda pessoa que plotar adesivo, seja lá qual for ele, ele usa um secador térmico Que é pra modelar o adesivo, olha só Praticidade, certo que ele já é profissional, já sabe Mas a gente vê que a dificuldade é pouca, entendeu? Só gosta de ter um pouco de raciocínio E vai colocando aí, ó Olha aí como é que fica, bem modeladinho depois que ele esquenta, tá vendo? Olha só, a cola do adesivo é boa, certo? Aí vai ser o canto da emenda, né Gatos, aí? É Show de bola Eu tô resolvendo fazer esse vídeo aqui pra vocês Porque muita gente me cobra Como é que se coloca a plotagem da carabina, tá? Eu já cheguei aqui na metade já da carabina Mas já dá pra vocês terem noção A carabina essa daqui, nova, zero Supressor da camuflagem alubeira, sobre cano Testado e aprovado Vai ser camuflado tudo hoje, tudo Olha aí, ó Passo a passo Essas curvinhas que tem engiadas aí, ó Vai sair todas, olha aí, ó Vai esticando Vai passando o dedo, ó Tá vendo, ó Dá uma aquecidazinha Primeiramente, vocês pegam a coranha de vocês Limpe ela, bem limpa Tive todo o óleo Toda a graxa que tiver É, todo o lubrificante Pra madeira ficar limpa 100% Que é pra cola trabalhar bem, né? Porque senão a cola não vai trabalhar bem Olha a madeira aí Tá vendo a parte da madeira Tá vendo? Pegando 100% em cima da madeira Aí, ó Show de bola Lembrando, galera Tá disponível, tá? Esse adesivo aqui é o que? É o número 1 ou 6? 1 ou 6 Esse aqui é o número 6 Que ele tá colocando aqui É um pouco de seco Com verde Bem bonito Tá? Tá colocando essa aqui Pegou a promoção também? Pegou, Gladys? Saiu da promoção? Não, esse aqui não Aqui não pegou não Já é o negócio fora a par Que você fez com o cliente seu, né? Beleza Lembrando que aqui é a parceria Da camuflagem de oliveira Com glados adesivos Faz um ano mais ou menos Que a gente vem trabalhando E graças a Deus Vem dando certo É isso aí Olha só, galera Pra modelar o buraco Como se diz aí Da coronha É só esquentar Esquentar o adesivo Pra sua elasticidade E o adesivo já vem Com perigo de proteção aplicada Né, Gladys? É Agora vai só detalhar agora O futuro Depois ele vai dar Todos os cortes Os parafusos da coronha Aqui a solira atrás É ter paciência Com calma, galera Que dá tudo certo Não precisa botar força Não precisa esticar adesivo Não tem nada É só esquentar E passar um dedinho Ou uma espátula Dessa aqui, ó Se você tiver Sempre usar um mostrante Muito bem afiado Show de bola, é Olha aí, ó Lembrando que O adesivo de baixo Ele vai estar aqui, ó Esse Ele sobrepõe ele E não pega nem na coronha É Esse corte que ele fez agora aí Jamais vai pegar na coronha Ou na parte de ferro, né Porque tem outro por debaixo O primeiro adesivo Que ele colocou Já deu a cobertura Pro segundo adesivo Cortar em cima, né, Gladys? Mais ou menos isso Aí o que é que eu faço O que é que eu faço Pra ter mais uma durabilidade No adesivo, sabe? Eu uso uma A emenda Pode vir por ventura Pegar um galho Uma unha, entendeu? E vir a querer saltar Por conta disso No mato O que é que eu faço? Eu boto um fio de cola Certo? Aqui na emenda Eu me passo o dedo Não vai pegar a sua mão, não Passa pelo jeito Que não pega a sua mão, não Ó, fez isso, ó Show Sai, não sai nunca mais Só se o cara quiser tirar mesmo Só se quiser tirar Um abraço Um abraço A todos vocês aí A todos vocês aí Pelo apoio Todos os vídeos nossos Tá batendo mais de uma visualização É um recorde muito bom Em tão pouco tempo Eu posto hoje Os dois dias Já tá com mais de uma visualização Isso é ótimo Vejo que vocês É... Faz parte do canal da camuflagem Não por se inscrever Mas por fazer parte da história mesmo É... Gosto do... Do esporte Gosto do trabalho Se identifica bem Isso é ótimo Ah, galera Agora é a parte só de recorte Ó, só recortar Tirar o excesso Tá? Eu vou apertar uma pausa no vídeo aqui Pra continuar nas partes de ferro Que é pra vocês terem noção Agora é só recortar o excesso Olha aí como fica lindo As partes de ferro aqui É melhor ainda, ô Glauco? Só porque a parte maneira Pronto Vamos começar nas partes de ferro aqui Eu dou contigo, galera Vamos começar aqui nas partes de ferro O Glauco já fez a limpeza dela aqui Tá aqui a franela, tá? As partes de ferro Ela gruda bem Bem, bem, bem melhor Tá? Olha só A praticidade que é Certo que como eu falei pra vocês Ele já é profissional Mas também Não tem aquela dificuldade Em colocar grande não Tá, galera? Olha aí, ó Só modelando Aqui não usa nem o sacado Quem gostar do forró das antigas Aí só curte Os clientes aí testados E aprovados Dois peixes aí, ó É nóis Diz que coisa foda Aqui é dificuldade, galera Nos comentários aí Vocês podem Colocar nos comentários O vídeo aí Que eu vou estar respondendo vocês Na medida do possível A promoção dos adesivinhos Tá em atividade, tá, galera? Por pouco tempo Tem poucas unidades na promoção Cuidado Pra vocês não ficar sem, viu? Vocês têm vontade De proteger sua carabina De Adesivar sua companheira Do dia a dia aí Que tira o estresse do cara É testado e aprovado Olha a coragem de madeira Vamos pôr linda aí, ó Olha Show, galera Agora só o acabamento Só tirando as As rebarro que ficou do adesivo Galera, essa é a tampa do cilindro, viu? Que tá rolando aí, ó É, o pessoal faz fora Eu faço aqui junto Pra a emenda do adesivo Ficar igual As duas emendas, né? As duas emendas E o acabamento Fica até melhor Aí, galera Como ficou o acabamento aí, ó Quem gostou Dá aquele joia, viu? Aí é só Acabamentozinho básico Testado e aprovado Galera, vou encerrando o vídeo aqui por hoje Pro vídeo ficar tão longo Agradeço pelo apoio de vocês aí Que colaboram com a gente aí Pro crescimento desse canal Se ligue na live Vai ter dois adesivos desse aí Deixe-me agradecer a todos vocês que nos seguem Um abração aí Tchau, obrigado Até a próxima Galerinha testada e aprovada Nessa tarde aqui Nesse meu dia aí Bom almoço pra todos vocês aí Eu quero apresentar aqui pra vocês Uma carabina P10 da geração 3 Galera, vá olhando o detalhe dessa carabina Essa carabina é uma P10 4,5 Eu tive o privilégio de atirar com essa carabina No chumbo e thumb É impressionante Porque uma carabina dessa No calibre 4,5 É capaz de fazer um agrupamento Lembrando, galera Sobre cano, tá? Sobre cano aqui da camuflagem Oliveira com trilho Olha essa carabina E me procura algum detalhe Que coisa mais linda do mundo Que tem nessa carabina Isso é no calibre 4,5 Lembrando Que ela tem side leve E tem o ferrulho original Ela com side leve é um preço E com ferrulho original é outro preço Tá? Isso é de um amigo meu Lá de Campina Grande, Ivan Nilson Eu vou deixar aí embaixo o contato dele Vocês que tiverem interesse Podem entrar em contato com ele, tá? Ele tá vendendo essa carabina Né? É... Olha bem, galera Se vocês acham algum detalhe nessa arma Que coisa mais linda Eu tive a oportunidade de atirar com essa carabina, galera É... 30 metros, 40 metros Cara, é um buraco só No thumb, no round É impressionante A autonomia da carabina lá em cima Dá mais de 90 tiros aí Pelo fato de ela ser um quarto e meio E silenciosa, nem se fala É muito silenciosa Cara, é um orgulho De você poder comprar uma carabina nessa pra possuir Lembrando Sem luneta, tá? Ela tem um magazine Monotiro, nota fiscal As coisas dela comum Quando se vende de fábrica Tá, galera? Testadinha aprovada Vocês no Instagram aí também Que tem Almeja ter uma P10 E um calibre 4,5 Olha que maravilha Isso é uma relíquia, pô Isso não se encontra mais não E outra Mais da Fox Que é considerada Carabina de bom acabamento Melhor do que da Artemis Beleza, galera? Tchau, obrigado Conto com vocês aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau